Pessoal, hoje a gente não vai falar sobre estratégia, hoje aqui é somente copiar e colar e lucrar. Será que realmente a nossa sala de sinais é assertiva? Assista esse vídeo até o final para você ver se realmente é assertivo. Olha só, já mandou o primeiro sinal que eu vou pegar. Primeira, segunda coluna, tá? Primeira, segunda coluna e cobrir o zero, tá? Fazer a proteção no zero. Até aqui, fazer a proteção, cobrir o zero, tá bom? Cobrir o zero você vai apostar também no zero, não no mesmo valor que você entra aqui na coluna, tá? A gente começou com 8K, vou colocar aqui o valor inicial aqui, olha só, já bateu a primeira coluna, caiu aqui, primeira coluna, a gente já fez um lucro. Então, vou colocar aqui o placar também, 1I, beleza? Banca inicial, 8K que a gente iniciou, tá bom? E vamos lá, assista esse vídeo até o final. Se você já é inscrito aqui, deixa seu like, deixa seu comentário para estar fortalecendo aqui, a gente trazer muito mais conteúdo aqui, totalmente gratuito, conteúdo muito top aqui para você. Se você quer novo, se você não é inscrito, peço que se inscreva, deixa seu like também, comenta o que você achou, comenta o que você quer que eu traga aqui para o canal, um vídeo legal sobre qual roleta que você quer que eu faça aqui. Outra novidade também, a gente vai fazer live, tá? Eu vou, pretendo fazer live aqui, mas quando a nossa atingir uma meta aí de 500 inscritos, quando atingir essa meta, a gente vai começar a fazer lives aqui. Praticamente quase todos os dias eu quero fazer live aqui junto com vocês, tá? Então, já sabe o que fazer, já deixa seu like, já se inscreve aí, já compartilha esse vídeo para o seu amigo que também gosta de apostar aqui na roleta, tá? E essa sala de sinais, eu vou deixar o link fixado nos comentários, é dessa sala de sinais aqui, beleza? Eu vou deixar aí fixar nos comentários, se você querer pegar os sinais lá também. Olha só, mandou outra aqui para entrar na segunda e na terceira coluna. Segunda e terceira coluna, cobrir o zero aqui, rapaziada, vamos lá. É muito fácil, cara, é só copiar e colar. Lembrando que pode fazer até segunda, pode fazer até duas proteções, tá? O que é duas proteções? Se não bater aqui, eu vou dobrar. Então, a primeira entrada, você já tem que entrar ciente para você dobrar na próxima, caso não bater. Ó, já bateu já, né? Com certeza, né, mano? Aqui é muito assertivo. Se você tem uma banca baixa, começa com valor baixo. E aí você vai pegando os sinais, caso não bater, pode fazer até duas proteções, tá bom? Mas é bem difícil aqui, ó. A maioria aqui é todos sem proteção. Já bate de primo, coloca o placar aqui. 2x0, rapaziada. 2x0 aqui, já estamos com 500 e pouco de lucro. Olha só, já mandou outro. Sinal 24 horas, mano. Sinal não para. Primeira e segunda coluna. Pegar aqui primeira e segunda coluna. Também para você que não está entendendo o que é a primeira e segunda coluna aqui, pessoal, ó. Primeira, segunda, terceira coluna, tá? Que são esses daqui, ó. Cai um desses números aqui, ó. Primeira, segunda, terceira coluna. O zero, se cai o zero, lembrando que multiplica por 36 vezes, tá? Olha lá, bateu de novo. Número 20, tá? Colocar o placar aqui, ó. 3x0, rapaziada. Mano, é impossível. Impossível. Pegando os sinais aqui, não consegui lucrar, cara. Não bater sua meta diária ali, fazer sua grana. Ó, mandou entrar agora na primeira e na terceira coluna. Primeira e terceira coluna. E vou cobrir o zero aqui, tá? Primeira e terceira coluna, rapaziada. Tá lá. Batiu a primeira coluna. Já estamos aqui, ó. 4x0, beleza? 4x0 aí. Cara, é muito fácil, mano. Muito fácil. Pessoal, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu poderia pegar sinal aqui o dia todo. Você fica uma horinha, duas horinhas ali pegando sinais. De bem pouquinho mesmo, entrando com valores baixos, você consegue bater sua meta, mano. Então, você vai entrando ali uns pouquinho. Bateu sua meta? Beleza, sai fora, cara. Porque se você continuar aqui, você vai pegar são sinal aqui sem parar. Então, você vai querer pegar sinal toda hora aqui, tá bom? Então, é isso aí, ó. A gente já fez uma graninha boa aí, finalizou. 4x0, ó. Banca final, banca final, 9.480. A gente fez de lucro. Rapaziada, 1.480 de lucro. Ó, uma dor de sinal, porque esse sinal é toda hora. A gente já fez 1.480 de lucro aqui em 10 minutos, em poucos minutos mesmo. Bem simples, fácil, que você também consegue. Eu não tô aqui pra vender sinal de sinais, você pode entrar de graça. Se você não gostar, beleza. Se você gostar, eu tenho certeza que você vai gostar. Não se esquece de se inscrever pra me ajudar. Eu tô dando esse bando pra você. O único que você vai ter que fazer é se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário aí pra tá fortalecendo. Beleza? Tamo junto e é nóis.